Gente, com informações do nosso grande parceiro Luiz Guilherme, lá do portal taronsite.com, dá uma olhada nessa notícia aqui sobre o saqueamento de carga de carne que aconteceu ali na região de Venceslaubrais. Olha essa foto, gente. Essa foto aí retrata o quê? Como que você denomina uma foto dessa, gente? A população que reclama da fila do banco, a população que reclama da fila do posto de saúde, a população que reclama do pronto-socorro. A população que reclama da política, olha aí, saqueando carne. Enquanto o motorista era resgatado, o povo estava roubando a carne do caminhão, gente. Olha só pra você ver. Cerca de 20 toneladas de carne foram saqueadas por populares na manhã da última segunda-feira, dia 3, na PR092, em um trecho entre Siqueira Campos e Venceslaubrais, após o tombamento de uma carreta frigorífica com placas de Várzea Grande. O acidente aconteceu por volta das 9 horas, no quilômetro 265 da rodovia estadual, próximo ao Poço Cristo Rei. O motorista de 33 anos foi socorrido por uma equipe do SAMU, encaminhado à Santa Casa, de misericórdia de Siqueira Campos com ferimentos leves. Ele estava sozinho no veículo. Enquanto a vítima era socorrida e a polícia rodoviária estadual se deslocava para o atendimento à ocorrência, dezenas de pessoas aproveitaram para saquear a carga do veículo acidentado. O furto coletivo chamou a atenção de quem passava pelo local. E as imagens logo ganharam as redes sociais. Como formigas, as pessoas transitavam em filas pela margem da rodovia, carregando peças de carne bovina nas costas. A PRE não teve como impedir o saque da mercadoria. Em pouco tempo, o baú frigorífico ficou vazio. A polícia civil deve agora instaurar inquérito para investigar o caso. E, se identificados, os responsáveis podem ser indiciados pelo crime de furto. Para você que está acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, o pessoal que pegou carne lá se prepara. Produção, o pessoal teve capacidade... A gente tem como passar as fotos para vocês aqui. O pessoal teve capacidade de pegar a carne, chegar em casa, tirar a foto lá com a novilha nas costas lá e colocar nos grupos da família do WhatsApp. Ó, se lascaram. Porque é o seguinte, a polícia agora vai investigar. Tem foto, gente, para você que está acompanhando o nosso programa, o pessoal abrindo o porta-mala do carro, tirando lá, boi inteiro de dentro lá, gente, do céu. Você precisa de ver a cena. E tiveram a capacidade de colocar na internet. Agora vão responder criminalmente. Pronto, está resolvido o problema. Para você que está acompanhando aqui o nosso programa Tribuna NPTV, a notícia para você aqui na tela do Tribuna, tá bom, pessoal? O caso aconteceu ali na região de Venças Laubrais, entre Siqueira Campos e Venças Laubrais.